Campanha Quarto de Guerra Onde Deus te dará vitória em todas as áreas da tua vida O canal Pastor Gilvan Marques será transformado num grande quarto de guerra Durante sete noites às 22 horas no Youtube Jesus disse Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto Então, seu pai que vê em secreto o recompensará Mateus 6 e 6 Existem segredos que são revelados dentro do seu quarto de guerra No quarto de Eliseu, o filho da Tsunamita ressuscitou No quarto de Daniel, quando orou, venceu as potestades e Deus liberou a resposta da sua oração No quarto de Jairo, Jesus ressuscitou a sua filha Agora, chegou a sua hora O canal Pastor Gilvan Marques estará em oração pela liberação de bênçãos em sua vida Às 22 horas Grande Campanha Quarto de Guerra Nesta segunda-feira, faça seu propósito Não quebre o pacto Você ou alguém próximo de você Que precisa de libertação Não fique de fora Venha declarar Que Jesus é o Senhor da sua vida O Senhor da sua vida O Senhor da sua vida Obrigado.